É, hoje a gente vai ouvir um sertanejo gostoso com uma voz que é uma, eu falo que a voz dela é uma voz assim que encanta, né? Que é uma voz doce e gostosa e hoje ela tá toda, toda, poderosíssima com o chapéu dela. Vem cá, Duda! Duda Costa! E aí, gente! E aí, Kelly! Tudo bem, linda? Tudo bem, e você? Tem esse chapéu todo seu, um luxo hoje, né? Você viu? Olha só, cheio dos brilhos! Tem até um D aqui atrás, gente, um D. É, um DC, tá de qual lado? Acho que tá desse aqui, hein? E eu vou falar pra vocês que quem fez esse chapéu pra ela foi a cunhada. A minha cunhada, Fabiana Zaninelli, ela mesma. Já veio aqui na TV alguns meses. Já, já fez matéria pra gente, foi repórter por um dia aqui com a gente. Sim, eu vi, acompanhei. Você viu? Eu vi. E eu acho que ela podia fazer um chapéu desse pra mim, podia se apresentar, eu também vim de chapéu. É verdade, eu acho, concordo. Duda, você tem, vamos conversar um pouquinho assim, tá? Sabe por quê? Ei, quando você veio aqui da primeira vez, você já tinha gravado um DVD, né? Já, já tinha gravado um DVD, o meu primeiro DVD, né? É, e como tá as coisas agora? Então, esse DVD agora, a partir de hoje, dia 24 de novembro, às 7 horas, eu vou lançar esse DVD regravado com uma voz nova, né? Porque assim, a gente tá sempre numa evolução constante. E aí a equipe percebeu, e vamos regravar de novo, fazer as músicas de novo. E olha, tá diferente. E outra coisa, né, Duda? Você tá com canto 14? 14. A voz muda também, não muda? Muda demais. E faz um ano já que eu gravei esse DVD. Não muda, gente. Então tá diferente. E a proposta era essa mesma, né? O pessoal conseguir comparar, conseguir perceber essa evolução. E a gente vai evoluindo, evoluindo cada dia mais, né? E é legal você perceber também essa evolução, viu, Duda? Sim. Porque geralmente, às vezes, a pessoa tá, como que eu vou dizer assim, tão bitolada naquela situação, que ela não quer evoluir. Ela acha que aquele tá bom e continua ali, e você não, né? Olha só. Exatamente isso. E pro pessoal também conseguir perceber, né? E todo mundo conseguir acompanhar a evolução, em breve também, a gente pode regravar de novo. E assim vai. E assim vai. E assim vai. Agora, Duda, o que você preparou pra gente hoje? Um repertório, que jeito, animado? Um repertório super animado, com algumas músicas do próprio DVD, pra galera conseguir conhecer, né? Ah, então já vamos começar, então? Então vamos. Então vamos, minha nega. Vai, vai que é seu. Sim, bora. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente na minha cara, pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita, se não gostar de mim, você gosta é da conquista. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um cheiro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um cheiro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco, pra esse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e 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 um sorriso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um cheiro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um sorriso e um sorriso e um sorriso e um sorriso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e 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 um que você vai dançar daqui a pouco comigo, tá? Combinado assim? É isso aí. Eu volto daqui a pouquinho.